O que é feito à mão carrega um pouco da alma de quem faz. Bem-vindos a Just Tour, nossa fábrica dos sonhos! Hoje abrimos nossas portas para mostrar para vocês um pouco do nosso dia a dia e da nossa história. Sou a Camila Soares, fundadora e gestora da Just Tour, uma empresa goiana de alma feminina, fundada em 2009, com o intuito de promover viagens transformadoras. Nosso trabalho consiste em elaborar um roteiro personalizado que vá de encontro com o perfil dos nossos clientes. Juntamente com as agências de viagens, para podermos oferecer uma curadoria, nós nos especializamos através de estudos, feiras, participando de treinamentos e viagens em loco. Ao final, entregamos um roteiro aos clientes com os hotéis e experiências. Nossa intenção é extrair a essência do destino e conectar aos sonhos, desejos e anseios desse viajante. Nós desejamos que os nossos clientes tenham experiência para a vida. Estamos vivendo um momento muito importante na Just Tour, onde podemos nos conectar com agências de todo o Brasil, mantivemos o nosso mercado ativo, criamos nossas campanhas de venda, fizemos vários cafés com ideias e com muito profissionalismo, encantamento e criatividade, podemos nos conectar com os fornecedores e com as agências que tinham o nosso mesmo propósito. Trabalhar com viagens é encantamento puro, é surpreender o cliente. No departamento de encantamento, além de reconfirmar toda a viagem em conjunto com a agência, nós entendemos qual a expectativa do cliente. Transmitimos isso para os fornecedores, para que eles possam entregar aquele algo a mais, que é algo que nós prezamos tanto aqui. Porque para nós, cada experiência é única e sabemos que podemos oferecer experiências genuínas, momentos que tocarão o coração de cada viajante. E nosso papel só finaliza quando ele retorna satisfeito e desejando a próxima jornada. Nossa filosofia de trabalho envolve a nossa paixão pelo que fazemos. É conectar o destino aos anseios dos clientes, a paisagem à hospitalidade, as experiências aos sabores, sensações e aromas, que é complementada pela escolha das experiências que fará com que essa viagem seja singular e única. Estamos com o nosso escritório renovado, com as nossas energias renovadas, investimos em capacitação e pessoas e estamos prontos para servir ainda melhor. E o nosso propósito é transformar esses sonhos em viagens únicas e singulares. Mundo, a gente precisa se conhecer melhor.